O que é o presidente? Aos servidores não, porque até onde eu conheço, todas as gestões, todos os municípios tiveram sim contratos. E se não pagaram por competência, por irresponsabilidade da gestão, hoje quem é de ministro é esse dinheiro. Então, já de forma clara, não me sinto culpado de forma alguma. Mas só lembrando também um pouco, que foi citado que tem 15 dias, 30 dias, 60 dias atrasado, mas eu, tanto como os demais vereadores aqui, conheço pessoas com até 4 meses de salário atrasado. E hoje até estive mostrando um áudio para os colegas vereadores, de pessoas doentes, pessoas doentes com câncer, não vou citar o nome para não ensinar as pessoas, com 2 meses de atraso. Onde o pessoal se cogita em pagar um mês, deixar o aluno atrasado. Então, rapaz, é realmente de cortar algo, é muito triste isso. É muito triste, então eu peço encarecidamente que essa casa de lei não se duve e cada dia venha a brigar, cada vez mais, para afastar esse pessoal que não tem compromisso com a nossa sociedade. Muito obrigado a todos.